Alda Maria Pereira, de 43 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava no Jardim Juliana na tarde de ontem. De acordo com a polícia, a mulher tinha ferimentos de faca no pescoço. O companheiro dela que teria encontrado o corpo ligado para o irmão da vítima. Um rapaz me ligou hoje à tarde, por volta das quatro e meia da tarde, dizendo que encontrou a morte ali dentro, já inchada, com mau cheiro. Eu até falei para ele, nossa, então espere aí que eu estou chegando. Aí eu cheguei aqui, já não estava mais, já estava os policiais aqui. Segundo a polícia, a morte da mulher aconteceu há alguns dias. O irmão da vítima fala que ela estava bem na última vez que conversaram. Ela estava normal, muito bem. Conversei com ela bastante, cheguei aqui umas duas horas da tarde, saí daqui umas quatro e meia, né? E depois não vi mais ela, que ela estava sem celular, quebrado, sem chip, né? Dentro da casa foi encontrado duas facas, uma inchada e também foi analisado um bilhete, escrito com batom, que também foi recolhido. No chão, havia tufos de cabelo. A polícia vai investigar para saber o que realmente poderia ter acontecido. Nós temos que apurar a situação, né? Provavelmente aí nós não temos, em princípio, não temos a indicação de crime, tá? Mas é uma hipótese que não é descartada. Tem que ser analisada a questão pericial, nós vamos fazer uma perícia sobre o cadáver, o laudo também da perícia do local, para chegar a uma conclusão de fato. Segundo consta no boletim de ocorrência, o namorado e a mulher tiveram uma briga feia no final de semana. E ele, quem teria encontrado o corpo, mas foi embora do local após comunicar a morte da companheira. Já não vi ele, só vi os policiões aqui. A motocicleta também foi periciada, pois estava com algumas partes quebradas. Os materiais encontrados foram recolhidos e levados pela perícia. O caso é investigado como morte suspeita. Com a imagem de André Ramachotti, o Elton Garcia, para o programa do Léo.